Aqui, vou te mostrar agora a história do Rian. Ele tem apenas 8 anos e uma doença grave, a anemia falciforme. Toma muitos remédios desde que era bebê e agora precisa de 60 mil reais para fazer um transplante de medula óssea. Balança aí, vai! 17 dias de vida quando fez o teste do pezinho e foi diagnosticado com anemia falciforme. Com 4 meses, ele começou a enchar as mãos, os pés e a gente precisou de fazer a primeira transfusão de sangue. A doença é genética e se caracteriza por uma alteração no formato dos glóbulos vermelhos, dificultando a passagem do sangue pelos vasos sanguíneos. Além disso, a síndrome provoca muitas dores no corpo. O caso de Rian é tão grave que com 1 ano e 3 meses, ele começou a tomar uma medicação indicada para crianças a partir de 5 anos. O Rian tinha muita queda de hemoglobina, que eram os sequestros do baço, pneumonia, infecções sem foco, síndrome toráxica aguda, crise aplásica. Então, assim, foi necessário mesmo. Então, a médica optou. Ou a gente entrava com a medicação ou a gente não conseguiria estar mantendo o Rian vivo. A princípio, o tratamento deu certo. Os sintomas se estabilizaram quase 90%. Mas o efeito colateral da medicação veio em dezembro de 2016. Rian estava com quase 6 anos, quando sofreu uma intoxicação. Desde então, ele já foi internado mais de 10 vezes. E agora, os remédios não têm mais o efeito esperado. Mesmo assim, ele não pode parar de tomá-los. No ano passado, cerca de umas 8 pneumonia. Ele teve uma síndrome toráxica aguda, que é a principal causa-morte na anemia falciforme. Ele teve uma crise aplásica, que é a paralisação total da medula. Aí voltou a precisar de transfusão de sangue, a palidez acentuada, a pele mais amarela, os olhos mais amarelos, febres sem a gente saber o foco, infecções. Voltou tudo de novo. As constantes internações deixaram traumas. Não gostam de rir, porque eles me deixam presa, me colocam no soro. Me colocam, tipo assim, no soro, mas é sangue, quando eu perco sangue. Esta especialista explica que as reações que Rian tem são um efeito adverso à medicação. Existe uma diferença entre intoxicação e efeito adverso da medicação. A intoxicação geralmente ocorre se a substância é ingerida acidentalmente, se ela é ingerida em acesso. E o efeito adverso é quando uma substância prescrita para aquele paciente provoca algum sintoma. Então ele faz uma ingestão habitual de uma substância prescrita e tem uma coceira no corpo, tem vômitos associados à substância. A indicação dos médicos é que Rian passe por um transplante de medula. Por isso, a família faz uma campanha para arrecadar 60 mil reais. Eu preciso de 60 mil reais para fazer um transplante de medula óssea para que eu possa viver. Conseguir, se Deus quiser, Rian, 1,35 é o seguinte. Ao invés de você pegar papel e caneta, você que fica com o celular na mão direto, pega o celular aí agora, está vendo a tela, é isso? Você vai colocar no modo câmera para você bater uma foto da tela do balanço geral. Fica mais fácil aguardar isso que eu vou dizer. Quem puder, gente, quem quiser ajudar o Rian, pode fazer doações diretamente na conta poupança do Rian. Atenção para os dados. Bate a foto aí, por favor, tá? Caixa Econômica Federal, agência 2427, a operação é 013, conta poupança 64194, dígito 3. Eu repito, agência da Caixa Econômica Federal, 2427, a operação 013, a conta poupança 64194, dígito 3. Bateu a foto aí?